Olá tudo bom com vocês, estou aqui agora no Rio da Caixa, nossa região aqui, município do Rio do Pires, vou mostrar para vocês aí ó Hoje é dia 4 de maio de 2021, estamos 1 e meia agora, dentro está de sol, tem umas nuvens aí ó Hoje está bem quento, hoje está mais frio, hoje está mais quento, mostrando para vocês, tem bastante água né, correndo bastante água dali ó Até ali, maravilha né, olha o aguão correndo aqui para baixo, tem água no meio das canelas, eita canela grossa É isso aí, aí uns dias que eu coloquei um vídeo aí no canal, aí eu estou mostrando para vocês aí hoje o Rio da Caixa aqui, alguém quiser comentar aí, comenta Pergunta alguma coisa que eu vou estar respondendo Aqui está bem fundo em, aqui está dando água na cintura da gente para cima Ó que maravilha, está com a mão banho, só que a água está gelada viu Lá fora está calor, mas aqui dentro a água está gelada, gelada é gelada Ontem ele teve bem água ontem pessoal, vou mostrar para vocês aqui ó, a marca onde ele foi Ele foi, eu acho que ele esteve ali ó Você vê que ele veio aí ó, nessa água aqui está lisinha ainda ó, ele deu uma paradinha aqui Depois ó, está aqui ó, é onde ele estava ali, já baixou né, estava lá, já parou aqui Desde maio, agora em diante, é a chuva aqui de, quem fala chuva de leste Que vem aqui do lado do leste para cá, litoral, aí atinge as cabeceiras do rio Vem água, que é ontem, foi estar com sexto, foi sábado Diz sábado aqui, está moro massa para lá, está garoando aqui para nós aqui, uma garoa bem fininha Quando chega essa garoa aqui para nós, o rio pode esperar 3 dias, 4 dias no máximo, o rio traz água Aí quando foi ontem, e foi rápido né, foi sábado, passou domingo, foi segunda-feira ontem Já veio água né, então foi rápido já Às vezes choveu mais perto né, veio água mais rápido Quando chove nas cabeceiras mesmo, demora Mas demora mais um pouco também pessoal, porque quando a água está bem pouquinho no rio né Como tem bastante água no rio, a água vem rápido Ela vai enchendo os postos, o posto está cheio, vai caindo os postos e os postos vai derramando para frente né Então ela adianta, quando ela está pouquinha, demora O que vai demorar é quando o rio está seco Quando está totalmente seco Aí quando chove para lá, é com 8 dias, 10 dias para chegar aqui Mas como o rio tem bastante água, está aí ó, para você ver aí ó Tem bastante água, a água vem rápido né É isso aí pessoal, se inscreva no canal aquele que não é inscrito Deixa um like se gostar do vídeo, comenta, compartilha Tá bom pessoal? É isso aí pessoal, vamos ficando por aqui Tchau, fiquem com Deus, tamem junto Tchau, tchau